Nós voltamos a falar agora daquele caso do gari baleado em janeiro do ano passado. Nós trouxemos ontem, inclusive, essa informação ao vivo aqui. E agora à tarde, a nossa equipe conversou com a defesa de um dos policiais envolvidos na operação. Ele afirmou que tudo foi feito em legítima defesa. A repórter Beatriz Lacerda traz pra gente os detalhes. O advogado do Centro de Apoio Jurídico aos Policiais Militares, que até agora representa um dos PMs da Rotam envolvidos na operação da Vila Emater, em Jacarecica, apresentou a versão do que teria ocorrido no dia 13 de janeiro do ano passado, quando o gari Valquides da Silva foi baleado nas costas e preso por tráfico de drogas. Eles agiram em legítima defesa pra repelir uma injusta agressão atual e iminente praticada pelo senhor que se disse como vítima nesse inquérito. Eles teriam visto que o Valquides atirou? Eles viram que os disparos partiram do local que o Valquides estava, juntamente com outras duas pessoas, com outros dois elementos que conseguiram fugir. E o Valquides foi o único que foi atingido. Ele conseguiu adentrar uma casa, pular em janela. A polícia ainda tentou, pelo outro lado, tentar encontrar ele, mas ele acabou fugindo e depois ele foi reconhecido no hospital por um dos policiais que estavam na operação. A polícia alega, então, que além dele ter atirado, ele estava com drogas. Ele estava com drogas, foi tudo apresentado na central de flagrantes, alguns pinos de cocaína, balança de precisão e uma arma. Valquides ficou 15 dias internado e algemado à maca no HGE. A prisão preventiva dele por tráfico de drogas chegou a ser decretada, mas o juiz Antônio José Bittencourt revogou a prisão, alegando bons antecedentes do gari e que restavam dúvidas consistentes acerca da autoria deletiva do crime. Os familiares de Valquides ainda denunciaram ameaças e perseguições da Rotam e saíram do bairro com medo. Acusações negadas pela defesa dos policiais. As denúncias são inverídicas, até porque as viaturas da Rotam e os HTs, que são os rádios comunicadores que os policiais têm, eles são facilmente rastreáveis. Então, se eventualmente eles chegaram a ameaçar alguém, eles podem reclamar em delegacia ou solicitar o rastreamento das viaturas que eles vão ver que essas informações não correspondem com a realidade. Por que só agora esses policiais estão se defendendo se faz um ano que eles vêm sendo acusados? Inclusive, amplamente, a notícia foi divulgada ano passado. Por que só agora eles estão se pronunciando? Na época dos fatos, os policiais militares foram ouvidos em um procedimento administrativo disciplinar que foi aberto para tentar apurar a prática de alguma falta disciplinar por parte deles. Nada foi encontrado. Na época dos fatos, eles tiraram fotos do perímetro em que eles atuaram, tiraram fotos da parede da casa, eles cercaram o local do crime, eles falaram com um delegado de polícia que eles poderiam fazer a perícia no local dos fatos e nada disso foi atendido. Eles estão se manifestando agora, porque o inquérito, ele continua tendo andamento e nós vamos comprovar a inocência deles. A reprodução simulada do caso do gari baleado na Vila Emater ainda não tem uma nova data definida. Em nota, o Instituto de Criminalística informou que o cancelamento nesta quarta-feira foi por causa do mau tempo. A Polícia Científica de Alagoas também deu uma justificativa para a demora na realização desse procedimento. Já tem mais de um ano. É que o primeiro perito designado para o caso alegou suspeição, o que poderia comprometer o resultado. Assim, o exame voltou para a fila de reproduções simuladas até que uma nova perita fosse designada. A Polícia Científica também admitiu dificuldades técnicas e falta de equipes para realizar esse tipo de procedimento. O que nós temos a dizer, na verdade, é que eles se sintam seguros, porque o que acontece? Antes de nós subirmos para fazer a reprodução simulada, precisou ter um estudo diário para nós sabermos em qual perímetro nós íamos atuar e a Polícia trabalhou nesse sentido para que nós pudéssemos saber até onde nós poderíamos ir. Em relação ao andamento do inquérito, nós pedimos para a sociedade que eles tenham paciência, que com certeza nós vamos comprovar que a Polícia ageu em legítima defesa.